Programa de Prevenção e Proteção da Saúde da Pele do Trabalhador Gojo Quando você olha para as suas mãos, o que você vê? Elas estão limpas, saudáveis, bem condicionadas e com boa aparência? Ou estão ressecadas, escamosas e com aparência ruim? Você tem uma pele áspera, danificada e difícil de limpar, desagradável de se tocar e, além de tudo, é motivo de vergonha para você e sua família? Ter mãos como estas não faz parte do trabalho, como se diz. Você vai ficar surpreso ao saber que pele danificada é a segunda maior causa de doenças ocupacionais nos Estados Unidos e a primeira na Inglaterra. Um problema sério que geralmente piora com o passar do tempo e que frequentemente não se dá à devida importância durante anos. Para cada caso de dermatite reportada, existe em média 21 que não são relatados aos setores médicos das empresas. Esta condição pode afetar a pele em qualquer parte do corpo, não apenas suas mãos. Uma pele danificada pode tornar mais difícil a execução do seu trabalho e, em casos mais severos, pode até impedir que você trabalhe. Três entre quatro pessoas que venham a desenvolver essa doença continuarão a sofrer por muitos anos. Ou seja, mesmo com tratamento adequado, o problema não desaparece simplesmente. Será necessário um tratamento permanente para o resto da vida. Se você observar a pele danificada através de um microscópio, verá escamações e pequenas fissuras. Isso faz com que a umidade e os olhos naturais escapem, permitindo a penetração de agentes externos que irritam e contaminam sua pele. Essas pequenas fissuras podem permitir que substâncias prejudiciais atinjam, inclusive, sua corrente sanguínea. Uma pele íntegra e saudável é a sua melhor barreira de proteção contra infecções e irritações encontradas no ambiente. Uma pele bem condicionada conserva melhor os olhos naturais e não irá absorver ou reagir aos irritantes com tanta facilidade. Algumas pessoas usam cremes barreira na tentativa de proteger a pele. Mas esses cremes não proporcionam uma verdadeira proteção ao longo do prazo, como o nome sugere. Atuam somente como uma fina película, que cobre superficialmente a pele. Podem se soltar facilmente em várias condições de trabalho e acabam, na verdade, interferindo nas funções normais da pele. A maioria de nós está em risco de contrair doenças de pele em casa e no trabalho, devido à exposição diária a diferentes substâncias e micro-organismos. Substâncias químicas que podem irritar e danificar a pele são muito comuns. Quando você opera equipamentos, pode danificar sua pele por fricção ou pressão. Mesmo movimentos repetitivos ou vibrações de ferramentas ou máquinas podem danificar sua pele através do tempo. Sua pele está em risco quando exposta ao sol, calor, frio ou radiação ultravioleta de várias fontes. Problemas de pele também podem ser o resultado de exposição a plantas, insetos ou animais, vírus, bactérias e fungos. Em casos severos, irritantes podem atingir a corrente sanguínea e causar outras doenças sérias. Além disto, as mãos são o principal meio de transmissão de doenças contagiosas. Prevenção é a base de qualquer programa de segurança e isto se aplica à pele também. Prevenir doenças de pele é muito mais fácil que tratá-las. E a melhor maneira de preveni-las é manter sua pele limpa e bem condicionada. Você pode se proteger praticando regras básicas de segurança com a pele. Todo trabalho tem diferentes riscos associados. Então, como você pode proteger-se no seu trabalho? Esta unidade acaba de implementar um programa de saúde e segurança para ajudar e prevenir problemas de pele. Como isto vai ajudar você? Espere resultados expressivos já em uma ou duas semanas, quando seguir o simples processo em dois passos. Primeiro, proteja e condicione-a regularmente. Essa é uma parte importante na segurança de sua pele. O condicionador, restaurador e protetor profissional, Gojo, ajuda a manter a saúde de sua pele. Use no início do seu turno, após lavar as mãos, no final do trabalho e se tiver uma condição severa, antes de dormir. Segundo, lave suas mãos várias vezes ao dia com o limpador desenvolvido especificamente para remover a sujidade que tem em sua pele. Nenhum limpador seguro funciona para todo tipo de sujidade. Use o limpador mais suave que remova eficientemente a sujeira, deixando o máximo da oleosidade natural da sua pele. Não use detergente, solvente, gasolina, diesel, sabão em pó ou outros químicos agressivos. Isso pode causar problemas permanentes para suas mãos e corpo. Sempre use o limpador recomendado. Não sabonete em barra coletivo, que pode transferir sujidade, irritantes e germes de um usuário para o outro. Areia, pastas abrasivas, esponjas ásperas, sapólios, serragens, rebolo ou outros abrasivos danificam e muito sua pele. Use sempre água corrente para lavar suas mãos. Veja no pôster de instrução acima do dosador se você deve iniciar a limpeza com as mãos secas ou úmidas. Isso faz uma grande diferença. Acione a barra uma vez e esfregue bem as mãos. Se a sujidade for muito pesada, adicione pequenas gotas de água enquanto esfrega. Mas lembre-se, não deixe a torneira aberta desnecessariamente. Enxague suas mãos em água corrente para eliminar a sujeira. Após lavar, seque suas mãos. A umidade deixada na pele irá ressecá-la ao evaporar. Não se esqueça de lavar antes e após utilizar o banheiro. É, antes também. Irritantes podem ser facilmente transferidos para partes ainda mais sensíveis do corpo. Lave antes de comer, fumar, beber e limpe as mãos antes de ir para casa. Você não quer expor sua família a contaminantes. Evite contato com irritantes quando puder. Ou lave a pele imediatamente após o contato. Você deve proteger sua pele de outras maneiras também. Da mesma forma que usa protetores auriculares, sapatos e óculos de segurança, use luvas apropriadas e outros equipamentos de proteção individual. Lave bem suas mãos e sempre aplique o Gojo Handicreme antes de colocar as luvas para se proteger dos efeitos da umidade, bactérias e irritantes que podem danificar sua pele. Substitua suas luvas e roupas sempre que ficarem sujas, no mínimo uma vez por dia. O suor, a sujeira e contaminantes nelas impregnados podem irritar sua pele. E lembre-se de lavar suas roupas de trabalho separadas das de sua família também. Não use panos usados para enxugar suas mãos. E certifique-se de usar panos limpos em suas ferramentas também, para que sua pele não fique irritada na próxima vez que utilizar. Essa rotina regular de cuidados, condicionando e limpando apropriadamente suas mãos, vai melhorar a saúde de sua pele. A aparência e a sensação de sua pele estarão muito melhores em menos de 14 dias. Tente! Preste atenção na condição atual de sua pele para que possa acompanhar os resultados. Relate qualquer problema para o pessoal da segurança e saúde de sua unidade. Você não tem que viver com a pele danificada. A escolha é sua. Pele áspera, com aparência de suja, dolorida, vergonha. Ou pele saudável, com menos ressecamento e escamação e segura contra a absorção de irritantes. Condicione, proteja e limpe constantemente sua pele. E ela ficará mais fácil de limpar, mais atraente e prazerosa para você, sua família e as pessoas que você ama. Está em nossas mãos! It's in your hands It's in your hands Anything worth doing It's in your hands It's in your hands It's in your hands It's in your hands It's in your hands